Ah, caralho! Saudações, senhoras e senhores! Voltamos aqui com Empire Total War. Após a nossa retumbante vitória contra a França. França agora que não existe mais. Agora só existe Portugal. Peço perdão pela voz. Isso é o que acontece com você quando você é professor. Sua voz fica uma bosta. E a minha cidade está emigrando. Por isso que a população está caindo. Então, como eu ia dizer, não temos mais França. Nós terminamos um porto comercial. Vamos melhorar a nossa plantação de chá. Aqui nós vamos melhorar a nossa plantação de algodão. Algodão. O que falta? Chá. Por hora não. Não preciso me preocupar com isso. Aqui sim. Nós recrutamos aqui no Mar do Caribe. Mais alguns navios. Vamos evoluir o nosso porto militar. Um dos inscritos aqui do canal, o Stroganovski, me lembrou de uma coisa. Eu não estou construindo infraestrutura nessas ilhas americanas. É verdade. Eu realmente já estava me esquecendo. Então, vamos gastar uma grana aqui. E o objetivo agora, nesse momento, é preparar um exército para terminar de ocupar esses territórios indígenas que já estão em guerra contra mim. Aqui da Copa Rebels. Tenho que destruí-los. Isso. Vai ser fácil. E, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu me prepararei para uma guerra contra a Espanha. Mas, por hora, eu quero perguntar a vocês. O que vocês acham melhor? Uma guerra contra a Espanha, que vai dar uma briga violentíssima aqui na América. Ou, aqui na Europa, eu já não sei se vai ser tão difícil assim. Principalmente porque eu pretendo me aliar com as províncias unidas, contra a Espanha. Até que a luta aqui na Europa também vai ser encarriçada. Mas, acho que menos do que vai ser na América. Ou, eu posso entrar em guerra também contra o Império Otomano. Os turcos otomanos aqui no Oriente Médio. Eu não sei. O que vocês acham? Então, deixem seus comentários aí. Por hora, nós vamos recuperar nosso exército, investir na nossa economia. E tentar fazer alguns tratados comerciais. Então, vamos ver se as pessoas ainda estão chateadas comigo por ter destruído a França. Império Mugal. Você é meu aliado, inclusive. Trade Agreement. Não quis. Muito bem. Cavaleiros de São João. Fiz uma aliança recente com vocês. Não querem fazer comércio também. É, cara. Acho que não tem ninguém para fazer comércio comigo. Dane-se vocês. Depois eu suborno seus países. Aqui nós já temos mais navios de quarta linha. Muito bem. Nós vamos nos preparar para invadir aquele território americano. Então, vamos passar o turno e já voltamos. Muito bem. Recrutamos aqui um agente, o Sr. Reinaldo Sampaio. Olha, ele é um gentleman. Eu tenho mais slots de pesquisa. Não, não tenho. E eu recrutei esse cara bem aqui. Tá, certo. Temos mais um agente recrutado dessa vez aqui na Índia. Pode ficar aqui tomando conta do Missouri. Isso, fica nessas florestas aqui. Quero saber o que vocês misoreanos estão fazendo. Opa, tecnologia. Muito bom. Tomás Vento. Alcoólatra. Porra, Tomás. Você me entristece fazendo isso. Com paciência. Porto Comercial. Aqui já nós temos a nossa Marinha de Guerra. Já está começando a virar uma Marinha de Guerra de verdade. Venha para a AK. Aqui nós não vamos recrutar nada. Não posso recrutar milícias portuguesas. Se eu retirar... Não, não vou retirar. Vamos recrutar duas milícias comuns aqui mesmo. Eu acho que só com elas já vai ser o suficiente. Beleza. Muito bem. Nossas construções estão ficando prontas aqui em Bordeaux. Nosso hospital militar. Nossa academia militar em Lisboa. O que vai ter liberado mais pesquisas. E, finalmente, uma pesquisa que eu queria muito que é o Fire by Rank. Disparar por colunas, né? Por linhas, mais ou menos. A frente e a joelha. E a segunda linha dispara. Muito bem. Terminamos. Race Built Gallion. Que foi construído aqui. Porque esse... Esse navio vai levar o nosso... Padre. Para as Américas. Para agora destruir a cultura dos indígenas. Nossa, foi tão feio de falar. Mas paciência, né? Eu tenho que... Pacificar aqueles territórios. Então vamos para... América. Because I believe in America. Muito bem. E aqui o senhor Vicente Lobato. Um Rust gentleman. Um cavaleiro rustico. Tudo bem. Aqui em Portugal. Essa marinha de guerra. Vai ficar aqui quietinha. Não vai fazer mais nada. E eu recrutarei. Deixa eu ver. Race Built Gallion. Tem um firepower de 84. 47. Vamos fazer um civilian lugger. Qual deles é melhor para... Não, pode continuar fazendo Indian Man. Que serão enviados para... As Indias Orientais. E aqui no Norte da África. Eu vou investir em mais alguns... Navios de guerra. Porque eu... Precisarei lidar com... A Espanha. A qualquer momento. Só mais uma coisa. Vamos ver o nosso exército aqui na... Realmente. Eles têm uma província... Relativamente forte. Não, até que nem é tão... TÃO forte assim. Meu exército já está se recuperando. Meu exército não está se recuperando? Por que meu exército não está se recuperando? Bom... Paciência. Se eu retirar o meu exército daqui deixando apenas as milícias portuguesas, as pessoas vão ficar chateadas? Não. Haha. Muito bem. Então eu já posso deixar esse exército escondido na fronteira. Ih! Eu preciso preparar um outro exército para invadir... Madri. Muito bem. Mas isso vai ficar para o próximo turno. Quando nós terminarmos... Essas coisinhas que nós estamos mudando por aqui. Aqui nós estamos terminando... Relógio de longitude. E vamos pesquisar mais tecnologia naval. Eu preciso melhorar os meus navios. Muito bem. Então já voltamos assim que o turno for passado. Muito bem. Cá estamos nós. E nós já terminamos de construir algumas construções pela Europa. E vocês estão se recuperando. Muito bem. Nós vamos invadir aquele território espanhol a qualquer momento. Por hora... Eu preciso recrutar um novo exército aqui em Portugal. 4 unidades de infantaria. Vamos fazer... Granadeiros portugueses. Será que eu faço granadeiros portugueses? A tropa de granadeiros é boa porque ela melhora... Ela é resistente ao choque de moral. Tem boa estamina. Será que vale a pena? 300. Aqui em Portugal eu não posso fazer veteranos, né? É uma pena. Bom, nós já temos 4 unidades de infantaria. Vamos fazer mais duas infantarias. Duas guerrilhas. Aliás, guerrilhas... Deixa eu ver. Guerrilhas. Eles têm range alcance 110. Contaria 45, na precisão. E os Mikelês. Ah, não. As guerrilhas são melhores. Faremos guerrilhas, então. Duas tropas de escaramossadores. Preciso de... Dois regimentos aqui. Dois soldados a cavalo. Preciso de... Dois canhões de 12 libras. Um Houtzer. E um canhão. Puxado a cavalo. Muito bem. Esse é o exército que nós vamos invadir. Madrid. Deixa eu ver. Aqui em Lisboa está terminando essa construção também. Eu posso construir mais coisas aqui? Não. Não posso. Recrutamos. E aí? Temos aqui mais um... Um galeão que será enviado para a Índia. Índias Orientais, por favor. E... Guiando a Francesa nós temos agora um pequeno... Uma pequena guerrilha. Vamos ver se saindo daqui a população se rebela. Não se rebela. Eles me amam. Eles adoram meu domínio. Então agora nós vamos continuar atacando rebeldes. Vamos lá. Deixa eu pegar o resto da nossa marinha por hora, aqui. Minha voz está me irritando fodasticamente. Vamos investir na produção de açúcar. Muito bem. Por hora é isso que nós temos para fazer. Vocês navegarão até a região de Nova Orleans. Perfeitamente. E aqui só sobrou na ação de Quebec. Tá certo. O que eu tenho para fazer esse turno? É isso mesmo. Deixa eu ver aqui... Se eu posso já... Na verdade eu nem tenho mais exército por aqui. Queria ver se eu podia reduzir meus gastos militares por hora. Mas aparentemente não é possível. Então nós vamos passar o turno. Até que nós cheguemos aqui a esses rebeldes que são meu próximo alvo. Então passando o turno já já a gente volta galera. Muito bem. Turno passado. Agora nós temos mais uma tecnologia naval a ser pesquisada. Mas eu quero que... Grip shot. Administração naval reformulada. Copper buttons. Seria um revestimento de cobre na parte interna, na parte inferior do navio. Bom, vamos fazer por ordem mesmo. Vamos acabar com essa aqui. Beleza. A pesquisa já está indo de um jeito que me agrada. Basic roads. Aqui em... Paca 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 pau. A gente não precisa gastar dinheiro com mais administração aí não. Muito bem. Warehouse natureza. Essas weavers podem ser evoluídas? Não, não podem ser evoluídas. Naval Boy de Portugal. Basic roads em Cayena. E aqui na Guiana Francesa nós vamos construir uma presidência do governador. Só para não perder o costume. Esse exército... Ainda vai levar três turnos para chegar até aqui. Mas, pacientes. Então... Vamos lá. Três turnos antes de chegar. Aqui em Lisboa meu exército continua sendo recrutado. Só que esse general Simão Santoso... Trinta e nove anos, três estrelas... É... É um meio merda. Um general lá. Grandes coisas. Mas... Paciência. Aqui nós construímos mais um navio de comércio. Muito bem. Você pode ir para as Índias Orientais. Muito bem. Obrigado. Você já está no caminho para as Índias Orientais. Então, por favor, vá. Vamos lá. Ande... Are you chair general. É... Você já não vê combate há um bom tempo, né? Isso é até um... General razoável. Mais pacientes. O que mais eu posso investir? Vamos investir aqui em plantations Sim, por favor Vamos aumentar o nosso income Nossa administração Aqui construção de algodão Muito bom, algodão, sempre bom Aqui por hora Não precisamos disso não E tenho em vista Que eu ainda não Não desisti da ideia De entrar em guerra contra o meu ex-aliado Império Mugal Apesar dele ser uma potência Agora aqui na Índia Vamos evoluir isso aqui também Tem mais algum porto que eu deixei de evoluir Tem algum porto que eu esqueci de evoluir? Tem, olha aqui Nós precisamos de recursos Muito bem Vamos passar o turno E ver o que acontece Faltam 3 turnos para nós chegarmos lá Naquele território Indígena Então já voltamos galera Voltamos a cá Vamos ver o que ficou pronto Nossa plantation de açúcar Muito bem Tem mais alguma plantation a ser evoluída por aqui? Tem Você Você é um porto militar Vai evoluir também As plantations aqui já estão sendo evoluídas E essa aqui já está evoluída Muito bem Uma dry dock Beleza Vamos recrutar navios mais poderosos agora Como esse navio de segunda linha E seus incríveis 86 canhões Muito bem Então nós vamos fazer um admiral Eu preciso de mais uma frota E dois navios de terceira linha De segunda linha Por hora É isso Um pequeno porto É mas eu não posso Não posso levar nada E aqui na griana francesa Vamos melhorar Esse spice warehouse Esse armazém de especiarias Já foi o nosso dinheiro inteiro Uma frota chegou E ei Chegou aqui o nosso missionário Vai vir já direto para cá Vai chegar logo depois da minha conquista E aqui No mar Mediterrâneo Nós começamos a fazer mais navios de guerra Estou fazendo mais Estou Para nos preparar Para uma possível guerra Contra Os espanhóis Aqui nós temos mais um navio para comércio Por favor Dirija-se para as Índias Orientais Você Já pode seguir Para as Índias Orientais De comércio Titio precisa de dinheiro E aqui Na América Ainda me faltam dois turnos Para alcançar aquele território Então Sem mais delongas Vamos movimentar Passar o turno E depois tentar fazer mais um pouco de comércio Então Já voltamos Muito bem pessoas No passar do turno A Suécia Que era aliada da falecida França Me solicitou um tratado de paz E eu não vi por que não aceitar Então Estamos em paz com a Suécia Tivemos eleições Muito bem Aparentemente os meus ministros São bem razoáveis Bem razoáveis não Eles são bons Muito bom Refrutamos mais algumas unidades Na Inglês Boa Uma frota chegou Aqui nas Índias Orientais E deixa eu ver Posso Olha Posso ocupar mais um Mais um ponto de comércio Aqui Perfeitamente Agora Por que que aqui Eu não consigo Uma marinha adversária Aqui Ah tem É Persa Persa é tranquilo Persa não tem problema Então essa rota aqui Já está passando 1320 Dinheiros Muito bem Lisboa agora Nós temos o nosso Grande Grande parlamento E eu não posso Consumir mais nada Então Ah Deixa eu ver Será que eu produzo É Acho que eu vou fazer Uma fortificação Avançada Pelo fato da ideia De entrar em guerra Contra Os espanhóis Então Vou investir Vale a pena investir Aqui nas Américas Vejamos É Nesse turno aqui Nós vamos adentrar Neste portinho Então Bom Preparem-se para ser Invadidos Homens Vocês serão invadidos E eu aceito A rendição de vocês A qualquer momento Podem se render Não aceitaram Então nós vamos manter O cerco Porque esta cidade Mantém o cerco Ou ataca O exército deles Ah Isso não vai ter Nem graça Nós vamos atacar Então Ora bolas Quero acabar com isso Rápido Então Vamos para O ataque Muito bem Pessoas Batalha noturna Eu odeio Mais paciência Posicionamento Do exército Bem tradicional Unidade de infantaria Nas alas E uma Big ass Motherfucking Linha de artilharia Uma bateria Gigantesca No centro Cavalaria na reserva Tá Ah O inimigo Teve a gentileza E a decência De se mostrar Todo Alinhado Para mim Que delícia Ver todas Essas baterias Atirando Ao mesmo tempo Por favor Canhões Localizem a unidade Que é o general Inimigo Caval Gunners General Explodam O general Primeiro Vocês Vão flanquear Por obsequio Flanqueem Vocês também Na verdade Não vão flanquear Vocês vão se reposicionar Reposicionem-se Por favor Cavalaria Também Pode vir Pra cá Trote rápido Por favor Vamos ver A nossa bateria E agora começou A chover Ainda Que delícia Nossas baterias Estão atingindo O alvo Mas Oh Vejam Esse campo De batalha Devastado E marcado Cheio de cicatrizes Genial Genial Por favor Corram O inimigo está A se aproximar Aqui também Por favor Corram E agora A nossa Big coluna De canhões Vai usar Metralha Contra o inimigo Nossas linhas Começaram a abrir Fogo Eles vão tentar Explodir o nosso Flanco Nossos bravos Soldados Estão a disparar Contra eles Meu Deus Muito bem Agora a nossa Bela E garbosa Cavalaria Vai Destroçar O inimigo Ah Deveria ter formado Um quadrado Deveria ter formado Um quadrado Mas eu quero acabar Com o general Primeiro Canhões Podem Colocar Munição explosiva E disparar Contra aqueles caras Ali É Nós perdemos Alguns soldados Pobres 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 Diabos Eles não tem Nem Condições De resistir Por favor Quadrado Vamos homens Lembrem-se Do treinamento Canhões Explodou Esses caras Aqui agora Cavalaria Você já Devastou O general Inimigo Perfeitamente Vitória Vitória Heróica Vamos lá 67 mortos Contra 621 Essa região Agora É minha Vamos recrutar Vamos ver como está Ah A população Me ama Ah Vamos investir Em açúcar Não Vamos investir Em café Quero variar um pouquinho Colégio Jesuíta Aqui nós temos Uma plantação De tabaco E aqui Uma fazenda Vamos investir Na fazenda Primeiro E no colégio Jesuíta Para converter Essas pessoas Se bem que aqui Eles já são católicos Por favor Então pode ficar Colégio jesuíta Aqui Vamos investir Na plantação Aqui De tabaco 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 Recuperar O nosso porto Onde está O nosso Padreco Muito bem Padreco Mesmo Eles já sendo Cristãos Aqui Por favor Tenha A gente Não mais Pessoas O que eu queria Para mostrar Para vocês O que eu queria Mostrar para vocês No vídeo de hoje Era basicamente Isso Nós já Começamos aqui Uma conquista Colocando o nosso Pezinho Aqui na América Eu Tentarei Fazer Uma aliança Mais para frente Com As províncias Unidas Visando uma guerra Contra a Espanha Caso eu não entre Em guerra contra a Espanha Eu entre em guerra Por exemplo Contra os turcos Otomanos Aí a nossa estratégia Vai ter que mudar um pouquinho Mas por favor Deixe nos comentários As suas opiniões O que vocês querem ver Uma vingança Pela União Ibérica Lutando contra a Espanha Devastando o território Europeu Espanhol Ou vocês preferem Ver uma Não sei Uma Deixar a Espanha de lado E me preocupar Com o restante Do mundo O que vocês acham? Que eles tem Uma força Respeitável Por aqui Mas enfim Espero que vocês deixem Seus comentários Eu espero que vocês tenham Curtido Esse vídeo Seus comentários Estão sempre bem-vindos Para a gente tentar Fazer um trabalho melhor Não se esqueça De curtir E compartilhar o vídeo Se inscreve no canal Participa do nosso grupo No Facebook Lá eu estou deixando Umas enquetes Sobre mais Da série Total War Eu vou ficando por aqui Peço desculpas de novo Pela minha voz Que está parecendo De atendente de telessexo Um abraço Um abraço Para vocês Pessoas E tchau E tchau E tchau E tchau